Olá pessoal do YouTube, muito bom dia! Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. E deixa aí uns likes para me ajudar, se inscreva no meu canal, fica aqui comigo, tá? Vamos juntos falar hoje sobre fé, né? Vou ler só um trechinho, gente, é bem pequenininho. Como é que está a tua fé? Sua fé é grande, é pequena, você confia, você acha que você tem fé? Deixa os seus comentários aqui para mim, tá? Deixa aí nos comentários se você tem fé, se você não tem, se você gostou do que eu li aqui, se tem algum sentido, tá bom? Então vamos lá? Então vamos lá. A fé autêntica envolve risco. Toda fé envolve risco, né? Então olha aqui. O Oswaldo Schamberg disse A fé é o ato heróico de sua vida. A fé é um fato heróico de sua vida. Você se lança a Deus com confiança, sem obstáculos. Deus arriscou tudo em Jesus para nos salvar. Agora ele quer que nós arrisquemos tudo em total confiança nele. Se um homem vai fazer algo que vale a pena, haverá vezes em que terá de arriscar tudo em seu salto. No setor espiritual, a gente está falando de espiritualidade. Jesus Cristo pede que você arrisque tudo o que você segura, por intermédio do bom senso, e dê um salto para dentro do que ele diz. Confie totalmente em Deus, e quando ele lhe oferecer um risco, tenha certeza em aceitá-lo. Isso faz exatamente o que Abraão, isso foi exatamente o que Abraão fez. Que exemplo de fé ele se tornou. Quando a gente levanta de manhã, é um risco. Quando a gente come em um restaurante, é um risco. Caminhar pelas ruas, também é um risco. Quando um bebê decide que vai dar os primeiros passos, também é um risco que ele está assumindo. Algumas pessoas vivem com tanto cuidado, que se recusam a assumir risco. Algumas podem acabar quebrando o pescoço na banheira. Tudo tem que estar circunstancialmente ajustado e mantido sob controle. Controle deles. Abraão não. Sua fé havia amadurecido a ponto de sua confiança no poder de Deus lhe dar liberdade de arriscar tudo para obedecer. Ele estava tão confiante que ele arriscou tudo. Há circunstâncias da vida que chegam a um ponto crítico. Você gostaria muito de definir os detalhes, mas não pode. Sabe que o Senhor é bom, sabe que o Senhor é bom e já orou para uma solução, mas nada mudou. Talvez isso esteja acontecendo porque queremos manter essa circunstância em nossas mãos. Queremos que Deus resolva tudo de forma como nós planejamos. Talvez tenha chegado o momento de entregar essas questões totalmente aos cuidados de Deus. Entregue as circunstâncias desesperadoras ao Senhor como um sacrifício. Arrisque-se, coloque tudo isso em cima da lenha e saia de perto do altar. Confie em Deus. No seu tempo, Ele cuidará disso. Entendeu? Vou ler esse último trecho aqui de novo. Talvez tenha chegado o momento de entregar essa questão totalmente aos cuidados de Deus. Porque você já orou, já fez tudo e nada aconteceu. Então, talvez isso aí seja para mim também, tá? Entregue as circunstâncias desesperadoras ao Senhor como um sacrifício. Arrisque-se, coloque tudo em cima da lenha e saia de perto do altar. Confie em Deus e no seu tempo. Ele fará tudo conforme a sua própria vontade. Ele cuidará disso. Então, vamos colocar todos os nossos problemas, nossas ansiedades, porque todos nós temos muitos, né, gente? Nós temos muitos problemas. Eu, os outros, eu não sei, mas eu tenho, assim, principalmente, eu não tenho problema de consciência. Graças a Deus, isso eu não tenho. Mas, alguma coisinha a gente sempre tem, né? Na consciência, assim, que a gente não está fazendo certinho. Então, aquilo fica um pouco pesado. Mas, aquelas coisas grandes, assim, de consciência, de pedir perdão para os outros, essas coisas eu não tenho, né? Mas, como a gente já nasceu pecador, então a gente tem um... Sempre tem a consciência que a gente fez alguma coisa errada e que aquilo possa estar impedindo. Então, vamos colocar tudo isso na mão de Deus. Vamos colocar tudo em cima da lenha do altar e vamos sair de perto, né? Porque, às vezes, a gente entrega na mão de Deus e depois a gente toma de volta, né? Ah, meu Deus, cura meu filho, liberta isso, liberta aquilo. Aí, Deus não faz, aí você tenta fazer para ajudar Deus, né? Você tenta dar uma ajudinha para Deus. Então, a gente não pode fazer isso. Tá, pessoal? Então, vamos entregar tudo na mão de Deus e vamos deixar que Ele resolva, tá? Vamos fazer uma ligeira oração. Senhor Jesus, nós te entregamos todos os nossos obstáculos nas duas mãos, Senhor. Vamos arriscar tudo em prol da nossa salvação. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui me ouvindo, cada pessoa que ouviu essa meditação, que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí